Senhor querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. Há alguns meses atrás, um servo de Deus deixou uma forte profecia a respeito do estado do Rio de Janeiro. Ele diz que pode ocorrer um forte tsunami como consequências da rebeldia das pessoas que habitam no estado do Rio. Além dessa revelação, ele detalha muitas outras coisas que Deus mostrou, que podem ainda ocorrer no Brasil. É muito importante que você assista esse vídeo até o final e deixe o seu amém e a sua opinião aí nos comentários. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu ministério. Amém? Meus irmãos, eu venho relatar a vocês uma visão que o Senhor me deu a respeito de um grande tsunami sobre a cidade do Rio de Janeiro. Quando Deus me deu essa visão, uma mão me levava até a praia e essa mão que me levava dizia, olha e vê. Quando eu chegava até a praia e eu olhava para o mar, eu via ondas enormes, gigantes, vindo em direção à praia. Eu via aqueles prédios, eu via aquelas construções e aquelas ondas vindo sobre a praia com grande força. E por duas vezes, a voz me diz, tsunami no Rio de Janeiro, tsunami no Rio de Janeiro. Haverá um grande colapso sobre a cidade do Rio de Janeiro. Muito choro, muita tristeza, muito pranto. Famílias que irão perder bens materiais. Grande vai ser Esse tsunami sobre aquela cidade. O povo se corrompeu. O povo não quer nada com Deus. Sabemos muito bem que o Rio de Janeiro é a cidade do carnaval, da prostituição. E Deus não está se agradando daquele lugar. Deus não está se agradando do que tem acontecido ali naquele local. E Deus me mostrava esse tsunami sobre a cidade do Rio de Janeiro. Deus também me mostrou uma grande guerra que virá. E essa guerra, quando Deus me mostrava, eu estava nos ares. E quando eu olhava, eu via aviões de guerra passando sobre os ares, lançando bombas sobre a terra. Eu via também como se fossem helicópteros com bandeiras vermelhas na cauda, sobrevoando, atirando, pessoas gritando. Eu via também, quando eu olhava para aquela grande floresta que cortava um rio sobre ela. E quando eu olhei para baixo, eu vi sobre as areias daquela prainha, mísseis apontados para cima, na cor verde camuflada. Uma grande guerra, meus irmãos. Corpos se arrastando pelas ruas, pessoas baleadas. Uma grande guerra. Deus me mostrava a bandeira. Deus me mostrava o país que vai entrar em guerra com o Brasil, a China. A China vai entrar em guerra com o Brasil lá na Amazônia, na fronteira do Estado. E grande vai ser, meu irmão, o choro, o pranto. Muitas pessoas estão andando desapercebidas, não estão vendo os sinais, não estão vendo os acontecimentos. Deus tem dado o sinal no sol, na lua, nas estrelas, no mar, na terra. E o homem não tem observado. Porque a Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão. E Deus também me mostrava uma grande perseguição religiosa. Deus me mostrava quando o exército entrava nas casas. Nesse momento, quando batia na porta da minha casa, a minha esposa atendia. Eu estava trancado dentro de um baú, escondido. E quando eles batiam na porta, eles perguntavam, cadê teu esposo? Eles queriam prender os cristãos. Aí eles entravam dentro da casa, revistavam tudo e viam que eu não estava lá e iam embora. Aí eu saía daquele baú. Quando eu saía daquele baú, eu ia na janela, eu via o exército, aqueles homens fardados, com roupas camufladas. Eu via jipes na rua, eu via caminhões. E aqueles homens invadindo outras casas e prendendo pessoas. Meus irmãos, meus irmãos, devemos ficar atentos, pois grandes coisas... Fique agora com a forte palavra com o apóstolo Carlos Alberto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Que Deus continue abençoando a sua vida. No livro 2 Cronis, capítulo 20, versículo 12, nós vemos aqui uma passagem. Não era um homem qualquer, era um rei. E era um rei que tinha intimidade com Deus. Era um rei que orava, que tinha comunhão com Deus. E nem por isso, Deus permitiu que aquele rei não passasse por provação. Tem pessoas que falam assim, pô, mas eu sou crente, sou dizimista, eu ando na presença. Por que isso está me acontecendo? Não pergunte por que isso está acontecendo. Pergunte o que eu vou aprender com isso. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ninguém quer passar por provação, ninguém quer passar por deserto. Mas às vezes é o caminho, a escola que Deus nos leva. Mas pode ter certeza, deserto não foi feito para nenhum crente morrer. Não se esqueça, deserto é escola de aprendizado. É onde você vai ter maturidade, maturidade, amadurecimento, conhecimento, graça. E você vai dar valor à vitória que Deus está para te dar. Bom, Romanai, te queve a súbia. Porque o que Deus vai fazer na minha e na tua vida, a irerrécia, vai ser algo muito espantoso e grande. As nações ainda verão a glória de Deus. E o homem vai ter que reconhecer que sem Jesus não dá. Livro de 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 12, está escrito assim. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá sabia que um grande exército viria contra ele. Um exército tão numeroso que ele tinha certeza absolutamente que condições humanas ele não teria de vencer aquela batalha. Escuta, amados. Olha o que o rei Josafá diz no momento de angústia, no momento de preocupação. Ele faz uma declaração. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porventura o Senhor não sabe quem é o inimigo que nós estamos lutando. Alecã da Arábia. Porque em nós não há força perante essa grande pandemia. Em nós não há força perante essa grande pandemia que vem contra nós. E nós não sabemos o que faremos, Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não sei de que maneira Deus está fazendo. Eu não sei se Deus está tratando com a ciência.